Rotação, trova! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Se não fazer vai pagar pra mil Então vai ser assim, ó Seno, cosseno, tangente 30, 45, 60 1, 2, 3, 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Raiz onde não é 1 1, 2, 3 3, 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Raiz onde não é 1 E a tangente? A tangente é diferente É dividir 1 por 1 Racionaliza aqui Fica morto Divide 1 por 1 Divide 1 por 1 Então aqui está a tabela de argumento Se não entendeu Estuda Na minha época Eu nem usava pontador Eu não enfiava o pontador no buraco Porque esse negócio de fiar o pontador no buraco Não é coisa de macho não Eu disse que eu contava lá E disse que o canivete Então presta atenção 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Raiz onde não é 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Raiz onde não é 1 E a tangente? É diferente É dividir 1 por 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Tudo sobre 2 Raiz onde não é 1 E a tangente? É diferente É dividir 1 por 1 Atenção tropa! Atenção e a tangente?